Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, os atores de Café com Aroma de Mulher são um casal na vida real e atuam como irmãos na série. Diego Cavidad e Laura Arbol são irmãos na ficção em O Casal na Vida Real. Eles estão juntos há nove anos. Vem comigo! Definitivamente, Café com Aroma de Mulher é uma das produções mais populares da atualidade. Algo que tem causado surpresa. No entanto, as surpresas estão mais relacionadas ao que acontece com os protagonistas da novela do que na vida real, já que eles atuam como irmãos na ficção, mas são um casal na realidade. Nesta ocasião, há o caso de Diego Cavidad e Laura Arbol. E, a título de curiosidade, cabe mencionar que eles não estão vinculados na novela. Na ficção, Diego interpreta Ivan, personagem que forma um casal com Lucrécia, representada por Mabel Moreno. Por sua vez, Laura faz o papel de Paula, filha de Otávio e irmã de Ivan. Ou seja, na ficção são irmãos e na vida real são um casal. Sabe-se que os intérpretes de Café com Aroma de Mulher se conheceram em 2011, mas só em 2013 ficaram juntos. Tanto é que estão prestes a completar nove anos de casado e costumam aparecer muito próximos e apaixonados em suas redes sociais. Em uma entrevista que Diego deu, ele contou como vivem os protagonistas dessa série da Netflix, destacando que eles buscam a calma. Ao mesmo tempo, expressou que planejam os passos a seguir com cautela e que a chegada de um filho é uma possibilidade que nenhum deles descarta. Café com Aroma de Mulher é um sucesso na Colômbia, sendo uma das novelas mais assistidas no país e em várias partes do mundo. Além de um produto que desenvolveu um bom grau de popularidade em vários países da América Latina, como na Espanha e em algum outro espaço de língua não espanhola. A série está na moda e chamou a atenção de muitas pessoas. E aí, o que vocês acharam? Deixem abaixo nos comentários a opinião de vocês. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você gostou da matéria, deixe o seu like. Confere se você está inscrito no canal com o sininho ativado. Ou se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal e vem comigo nessa, tá bom? Olha só, se você tem Instagram, o link do meu perfil está aqui na descrição. Vai lá e me segue. Um super beijo e até o próximo vídeo.